Agora vamos falar sobre a Venezuela, a imigração para o Brasil, essa situação que vai criando problemas lá em Roraima. Nós estamos aqui com o Matheus Meirelles. Matheus, boa tarde. Boa tarde, Denise. E aos ouvintes da Jovem Pan, deputados estaduais e representantes sociais se reuniram ontem em Roraima para discutir medidas eficazes na recepção de refugiados venezuelanos. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Carlos Bezerra Júnior do PSDB, esteve em Boa Vista, onde visitou abrigos e praças onde os imigrantes estão morando. Depois, o parlamentar foi à Assembleia Legislativa de Roraima, onde ocorreu uma audiência pública para discutir o processo de interiorização, ou seja, a transferência dos venezuelanos para outros estados. Durante a sessão, o deputado Carlos Bezerra Júnior destacou que São Paulo foi construído por imigrantes e levantou algumas medidas a serem tomadas pelo Estado para que os refugiados sejam recebidos de maneira digna. Vamos ouvir. E daí nós ressaltamos a necessidade de uma ação articulada, porque nós sabemos que parcela desses venezuelanos querem ir para São Paulo, a própria prefeitura anunciou que vai receber alguns refugiados, mas a necessidade imediata de articulação, de adaptação dos centros de acolhida, dos centros de referência, uma legislação específica. Nós aprovamos na Assembleia Legislativa a isenção da taxa de revalidação dos diplomas dos refugiados para que eles possam se integrar à economia local e uma série de outras ações, como, por exemplo, a criação de um grupo bilateral, São Paulo-Roraima, para que nós possamos, a partir das Comissões de Direitos Humanos, mediar novas soluções num outro espaço para que soluções concretas sejam apresentadas e que a gente tenha o menos possível de improvisação, porque essa improvisação pode gerar uma crise sem precedentes. O deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, também convocou igrejas católicas e evangélicas e demais instituições religiosas a participar do processo de interiorização, ajudando na recepção dos refugiados. A capital paulista receberá 350 venezuelanos adultos e solteiros que serão direcionados a centros de acolhimento destinados inicialmente à população em situação de rua. Serão disponibilizados a eles camas e kits de higiene pessoal. O deslocamento dos imigrantes deve começar ainda neste mês, Denise. São Paulo deve receber a maior quantidade em abril, a previsão é essa, pelo menos aqui em São Paulo. Exatamente, e Amazonas também começará a receber, nessa primeira transferência de venezuelanos para outros estados, São Paulo e Amazonas são os primeiros estados.